E aí tudo isso, negócio de moto é chave, cusão Sonhei com esses dias aí Exato Conhece barulho aí Vroom 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 É louco Vroom 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 É só um ronco então vai começar assim Vroom 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 Ela mexe com o popô, ela mexe com o popô conforme o ronco do motor Tá de meia-meia, é me feita solteira, montou na traseira, nós se arrasta pra treta Tá de meia-meia, é me feita solteira, e montou na traseira, nós se arrasta pra treta Então chama no cortadão, então chama no RL, que as menina passa maça 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 mal Então chama no cortadão, então chama no RL, que as menina passa mal, que as menina passa mal Ai, 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 que sensacional, vai, que sensacional, as menina já gamou, quando nós chamar, chamar Olha o grau Vai que sensacional, vai que sensacional As meninas já gambou quando nós chamou no pau As meninas já gambou quando nós chamou no pau Vai que sensacional, vai que sensacional As meninas já gambou quando nós chamou no pau As meninas já gambou quando nós chamou no pau Acesse já que tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original Acesse já gambou quando nós chamou no pau